Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo nesse canal. Hoje eu trouxe essa pessoa ilustre que é a Fernanda, que é uma amiga minha de muitos anos. Fê, se apresenta aí pra galera. Oi, meu nome é Fernanda, tenho 31 anos, conheço essa pessoa maravilhosa há 22 anos e sou formada na UFSC em bacharel em letras de espanhol. E eu trouxe a Fernanda aqui porque se vocês acompanham esse canal, vocês viram que há algum tempo atrás eu fiz uma série falando sobre Otelo, Dom Casmurro e ciúme patológico. E eu trouxe a Fê aqui porque o tema do TCC da Fernanda foi sobre ciúme, los selos, em la literatura de Otelo, a la intrusa de Borges, um escritor argentino. Que português é o quê? A intrusa. Isso. Aí o título inteiro em português ficaria como? O ciúme na literatura de Otelo, a intrusa de Jorge Luiz Borges. Fê, de onde é que veio essa ideia doida de fazer um TCC sobre ciúme? Bom, eu me considero uma pessoa bastante ciumenta, então eu fiquei sabendo por uma professora minha que mais tarde foi se tornar minha orientadora, Mary Che, e ela disse que esse tema não tinha sido abordado na UFSC até o momento. Não sei se hoje tem mais trabalho sobre assunto, mas na época não tinha. E eu me interessei em ser a única a falar sobre esse tema. E por ser difícil, pra mim quanto mais difícil, mais tranquilo de discorrer, por incrível que pareça. Eita, que diferente isso. Geralmente quando é difícil a gente foge, né? Mas... Fê, esse conto da intrusa você já conhecia? Não. Um outro professor meu, professor da matéria crítica literária, eu esqueci o nome dele agora. Sem problema, ele sabe que é ele. Ele sabe que é ele. Ele, eu comentei que eu pretendia trabalhar o ciúme em um ano no máximo, que faltava pra mim completar a faculdade, e ele falou, olha, tem um conto do Borges assim, assim, assim. Pede pra tua professora te enviar. Aí eu pedi pra ela, ela me mandou num e-mail, eu li e achei super interessante. Porque é um tipo de ciúme que eu nunca tinha visto. É bem diferente. Um ciúme de objeto, é... É bem diferente de Otelo, por exemplo. E como é que veio a ideia de pegar o Otelo pra poder comparar com a ela, a intrusa? Minha orientadora maravilhosa. Quando eu comentei com ela que eu queria trabalhar o ciúme, ela me deu várias ideias. Uma delas era comparar o tema, usando a corrente da literatura comparada de temas, no caso. Porque tem outros tipos. Tem de personagem, de época, e nesse caso eu comparei temas. Fê, pra quem nunca escutou falar sobre esse conto do Jorge Luiz Borges, você pode fazer um resuminho pra gente? São dois irmãos, os Nilsons, o Eduardo, que é o mais novo, e o Christian, o mais velho. E eles vivem juntos há muito tempo. Eles são solitários pelo que o conto trata. O conto começa no enterro de um deles, que o outro irmão conta a história que vai contando e vai se espalhando na cidade. E a história é a seguinte, eles vivem até que um dia o Christian sai pra uma viagem de negócios, porque eles têm negócio de gado, vários outros tipos de coisa. E ele volta com a Juliana Burgos, que é a intrusa, mas ele já volta com a ideia de que ela é criada. Eles têm um envolvimento, eles levam ela pra tudo quanto é lugar, pra destilar como companhia, mas em nenhum momento eles têm amor por ela, na minha visão. Aí o amor vai se desenvolvendo, aí o ciúme entre os dois irmãos com o tempo também se desenvolve. Tanto que eles chegam num dia, num dia qualquer, sentam no pátio da casa deles e conversam e se livram dela como se ela fosse nada. Ela não é uma mulher pra eles, ela é um objeto que eles usam porque eles tiverem. Aí eles deixam ela num prostíbulo, eles juntam as coisas dela, deixam elas num prostíbulo e voltam a viver a vida de esborna, farra, que eles sempre tinham. Mas um dia, o irmão dele, que é o Eduardo, o mais novo, por quem a Juliana declara preferência, apesar de atender aos dois, isso tanto sexualmente como nos trabalhos domésticos, ela era uma empregada dos dois pra tudo, faz tudo, ele traz ela de volta. O que com isso semeia mais a discórdia entre os irmãos. O final, eu vou deixar uma curiosidade, a minha amiga vai deixar o link na descrição do conto, para quem quiser ler e saber o que acontece com Juliana Burgos. É um conto bem diferente, assim, do que eu já tinha lido. Evidentemente foi a Fê que me apresentou o conto. Mas ele traz muito daquilo que a gente viu um pouco em Ducasmurro e Othello, mas ao mesmo tempo ele é diferente. É uma coisa muito estranha, assim. É uma característica de ciúme diferente. Porque não é um ciúme amoroso, é um ciúme de posse. E ali o ciúme não é de uma mulher, e sim do irmão. A mulher tá causando ciúme entre os dois irmãos. E uma coisa interessante é realmente isso, da mulher ser tratada como um objeto nesse livro. Ela é totalmente objeto nesse conto, é um objeto total. Eles não querem ela nada além de ir lá, pra fazer sexo e outras coisas. É pra tudo, pra cozinhar. Eles não querem ela pra nada além disso. Não tem menção de casamento, amor, carinho. Em nenhum momento do conto tu vê carinho, né, Vanessa? Entre eles, os irmãos e ela, assim. Verdade, não tem. E uma coisa que me chamou a atenção, pra mim que prestei atenção na descrição dos olhos, em Lucas Murro, os olhos verdes do ciúme em Otelo, é que ali tem a descrição dos olhos rasgados da Juliana, que é a intrusa, né? Sempre focando nos olhos. Os olhos dela chamam a atenção, uma morena de olhos rasgados, que pra mim, pensando bem, eu imagino, não sei se o Borges teve uma ideia, mas uma possível, talvez, Índia, o descendente de Índia. Eu pensei assim, né? Ah, um fato que a gente não comentou até agora, é que o Jorge Luiz Borges, ele é argentino. É, ele é latino-americano, até por isso eu peguei ele pra comparar com a literatura ocidental vinda de Shakespeare. Porque a literatura, o ciúme na literatura latino-americana é tratado de forma diferente do ocidental, com Shakespeare, então, com as murros e outros. Ah, é muito interessante. Eu vou deixar, então, o link da intrusa aqui na descrição. Vou deixar o contato da Fê também, pra quem quiser conversar com ela. Você já quer passar o seu contato? Bom, o meu Twitter é nanda__1988. Ah, vocês podem falar comigo, deixar perguntas sobre qualquer assunto, que eu possivelmente poderei responder sobre ciúme. Fê, muito obrigada por ter vindo aqui. De nada. A Fê, ela vai aparecer em outros vídeos aqui no canal. E vão lá. Eu sei se você quer deixar também o seu TCC. O meu TCC, ele era pra estar disponível no site da UFSC, ele não está. Eu posso deixar uma cópia dele pra Vanessa disponibilizar online, se tiver como, colocar num site online pra disponibilizar. Ele é em espanhol, infelizmente, porque, pra quem não entende, desculpa, mas eu me formei nisso, fui obrigada a escrever nisso. Mas ele tem partes em português também, de citações sobre o ciúme. Muitas partes de Othello, porque eu tive que analisar Othello profundamente num capítulo bastante denso, intenso. E também tem outras obras do Borges, como o Guerreiro Lacoativa, que é o Guerreiro Lacoativa, que eu também tive que analisar pra fazer esse paralelo até chegar na intrusa. Que é um conto super curto. Então, quem tem problema com contos muito longos, não se preocupem, que é ler rapidamente. Em 10, 15 minutos, vocês leem esse conto. É verdade. Eu queria muito ler do Borges, que eu ainda não li. É o livro Ficções, que todo mundo fala maravilhas. Eu tenho muita curiosidade de conhecer. Fecha, você já leu outras coisas do Borges? Não, não li, mas pretendo muito. Gosto bastante. Helena Garro também já li. É uma escritora mexicana que aqui não é muito famosa, mas ela é muito famosa no México. Escreve sobre temas bastante pesados, como suicídio e tudo mais. Cortácia, que também é argentino, assim como o Borges. Tem contos maravilhosos. Gabriel Garcia Marques. Lindo. Livros, assim, incríveis. É, eu li... Admito que eu li pouca coisa da América do Sul. É uma vontade minha de expandir. Tem alguns autores já planejados pra me ler esse ano. Vamos ver se eu consigo, né? Porque a gente planeja, mas conseguir é outra coisa. Né, Fê? Não, a Fê consegue. Inclusive, vocês vão descobrir no próximo vídeo que ela participar aqui, que a Fê com certeza consegue. Mas eu vou deixar isso na curiosidade pra vocês. Bom, Fê, muito obrigada por ter vindo de novo. A Fê vai aparecer mais vezes aqui. Gente, é isso. Se esse vídeo fez alguma diferença pra você, compartilha ele nas suas redes sociais. Se inscreve no Instagram, no Facebook, no Twitter do canal. Segue a Fê lá no Twitter, vai lá conversar com ela. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.